Olá pessoal que acompanha o Obras-Primas do Cinema em nossas redes sociais e em nossos canais. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um novo volume da coleção Invasão Sci-Fi. Dessa vez a gente centrou a nossa coleção em ataques de monstros. Monstros, seres gigantes, etc. Por isso que ela recebeu o subtítulo de ataques. Então ficou Invasão Sci-Fi Ataques. Os filmes que compõem a edição são O Ataque da Mulher de 15 metros, de 1958. O Escorpião Negro, de 1957. Tarântula, de 1955. E O Monstro do Mundo Proibido, de 1949. Dessa caixa, os filmes que eram até então inéditos são O Ataque da Mulher de 15 metros. E O Escorpião Negro. Inclusive, O Ataque da Mulher de 15 metros era um clássico bastante pedido do Sci-Fi. Eu vi, cheguei a ver na página o pessoal pedindo bastante. Achei legal trazer nesse novo volume do Sci-Fi. Tanto Tarântula quanto O Monstro do Mundo Proibido, eles já haviam sido lançados por aqui. Mas agora a gente está trazendo os dois filmes em versões restauradas. E acredito que vocês vão gostar bastante desse novo volume da coleção. E pra quem ama Stop Motion, vai pirar nessa edição. Porque ele é utilizado nos filmes O Monstro do Mundo Proibido e no filme Escorpião Negro. Inclusive, no filme O Escorpião Negro, há uma sequência muito legal em que os escorpiões estão atacando um trem que está passando. E toda essa sequência foi feita em Stop Motion. Se vocês prestarem bem atenção na cena, vocês vão ver que ela é feita de Stop Motion. Tanto o trem passando, quanto os escorpiões atacando. Então, é uma edição bem bacana. E os extras têm muitas entrevistas com o Rei Heriausen, que ele era o gênio do Stop Motion. E eu acredito que vocês vão gostar bastante. Esse volume está bem interessante. Como eu já havia falado antes, os extras têm bastante entrevistas com o Rei Heriausen. Então, a gente tem uma entrevista dele com os irmãos Shiodo, aproximadamente 22 minutos. Temos uma outra entrevista do Rei, agora, de aproximadamente 3 minutos. Temos um teste de monstros com 4 minutos de duração. E a gente tem um outro extra, que o Rei Heriausen fala sobre umas técnicas de Stop Motion utilizadas em um de seus filmes. Que tem duração de 11 minutos. E, para finalizar, temos um outro extra do Rei Heriausen falando sobre o Monstro do Mundo Proibido. Então, assim, quem é fã do Rei Heriausen vai pirar, porque tem ele à torta e à direita nos extras. Agora, eu vou mostrar para vocês a edição. Agora, eu vou mostrar para vocês os cards da edição. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, para ficar por dentro das nossas novidades, sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, sigam a gente também em nosso canal do YouTube, onde divulgamos em primeira mão os nossos lançamentos. Visitem também o nosso site oficial, Obras-Primas do Cinema. E a nossa loja virtual, Colecione Clássicos, onde vocês encontram todo o nosso catálogo disponível para pronta entrega. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve.